Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers e nesse vídeo eu vou responder perguntas de vocês. Eu postei um stories lá no meu Instagram pedindo pra vocês fazerem perguntas pra eu responder aqui em vídeo e eu vim fazer esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, eu nunca fiz nenhum tipo de Edu Responde e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo diferente. E se você perdeu a oportunidade de me perguntar, de fazer alguma pergunta e você queria me perguntar, então já me segue lá no Instagram, é arroba luckfishers. Eu sempre posto o mesmo conteúdo lá do canal, que é livros, séries, filmes e música. Então não deixe de me acompanhar lá pra você ficar de olho nos stories e poder fazer perguntas também e interagir comigo lá. Então bora responder as perguntas depois da vinheta. Então bora pro vídeo, bora responder as perguntas, eu vou olhar aqui no Instagram, então já vai se inscrevendo no canal pra não perder os novos vídeos como esse conteúdo de cultura pop e também não esqueça de deixar o seu like no vídeo e comentar ali embaixo. A Gabi Underline Bueno, ela fez duas perguntas. A primeira delas foi um livro que você não gosta e não recomenda. Hum, polêmico né? Polêmico, bem polêmico. Vários livros que eu não gostei, eu comecei a me desfazer deles, eu comecei a vender alguns, doar outros mas assim, um que eu realmente não gosto e que eu já falei dele aqui no canal é o livro Três Coroas Negras. É um livro que eu não consegui gostar, eu não gostei da narrativa, eu não achei a história interessante apesar de que pela sinopse eu achei que eu ia gostar muito do livro mas eu li ele muito arrastado, ele tem menos de 300 páginas eu demorei eu acho que quase um ano ó, louco. Eu acho que eu demorei quase um mês pra eu ler esse livro e sério, foi bem complicado. E a segunda pergunta da Gabi é, primeiro livro que vem na sua cabeça quando falam em recomendação? Assim, isso depende um pouco do gênero que cada um gosta, se você é uma pessoa que gosta de fantasia vou indicar um livro né, se é uma pessoa que gosta mais de romance, vou indicar outro então, depende um pouquinho, mas tem um livro que eu acredito que a maioria das pessoas possa gostar que é um gênero assim mais neutro, que é O Oceano no Fim do Caminho do Neil Gaiman esse é um dos meus livros favoritos da vida, é assim, olha, depois de Harry Potter eu acho que é o meu livro favorito assim eu acho esse livro simplesmente incrível, tocante e a história é, não sei, é maravilhosa eu não sei dizer assim o que eu senti lendo esse livro e eu pretendo reler ele porque eu quero ficar com a história mais fresquinha na minha cabeça A próxima pergunta é do LucasEnderlineSM01, que é o Lucas Martins, ele sempre tá acompanhando aqui no canal, tá sempre comentando os vídeos e a pergunta dele foi a seguinte Se você tivesse que escolher um livro pra ser o roteiro da sua vida, qual seria e por quê? Eu pensei bastante na resposta dessa pergunta e eu escolhi Instituição para Jovens Prodígios, o primeiro livro, que é A Seleção nesse livro, basicamente, jovens de todo o mundo fazem um teste, uma prova pra estudar em uma universidade que fica em Sheffield, na Inglaterra que é uma instituição que acaba sendo chamada ali de Instituição para Jovens Prodígios e esses jovens são realmente prodígios, eles têm poderes especiais, assim, tem uma mistura meio de X-Men com Harry Potter e tal A escrita é muito boa, inclusive a autora é nacional, a minha amiga L.L. Alves Esse livro é simplesmente fantástico, é uma série que contém quatro livros e o último livro vai lançar em breve A próxima pergunta é do meu amigo Felipe Grillo Inclusive, o Felipe, ele é músico, eu vou deixar o link do canal dele ali em cima pra vocês se inscreverem Ele tem músicas próprias e no canal dele, além dele ter as próprias músicas dele, ele também faz covers e tal e faz alguns vídeos de séries, os vídeos dele são muito legais, então o link tá ali em cima, sério, vão lá se inscrever que vocês não vão se arrepender E a pergunta do Fê foi Se você pudesse entrar em um livro pra testemunhar ou participar de algum acontecimento, qual livro escolheria? Eu dei uma leve roubadinha, assim, nessa pergunta Eu queria entrar em um livro, em uma história, mas não exatamente no livro, mas sim no roteiro O roteiro de Animais Fantásticos Eu queria estar lá, eu queria ver todo aquele cenário, eles contracenando, né? Todo aquele chroma key, aquelas telas verdes, assim, no fundo Eu acho que ia ser muito legal participar disso, sabe? Me envolver junto, estar lá junto com a J.K. Rowling, com os atores, né? Com o Edward Mane, sabe? Eu acho que ia ser muito legal E eu queria ter essa experiência, assim, de estar no site de filmagem, principalmente de uma história que eu gosto tanto, né? Que é do universo de Harry Potter E mais uma pergunta é do Evandro Freitas O Evandro, ele também sempre acompanha aqui o canal Ele sempre tá comentando aqui, tanto no Instagram, quanto aqui no canal Então, a pergunta dele foi Quais filmes você tá mais ansioso pra ver esse ano? Então, tem alguns filmes aí que eu tô muito ansioso Assim, a maioria eu tô, principalmente, assim, nos filmes da Disney, sabe? Então, o Rei Leão, esse remake que vai ter, eu tô muito ansioso pra ele Capitã Marvel, eu acho que é o filme que eu mais tô ansioso, assim, de todos os filmes de heróis que já lançaram Eu acho que é um dos que eu tô mais ansioso, como eu tava também por Guerra Civil Apesar de que eu não gostei tanto, assim, de Guerra Civil na época Mas Capitã Marvel eu sei que vai ser maravilhoso e eu tô muito ansioso Aí tem também Dumbo, que eu não sei o que esperar Artemis Foo, que é baseado em livros, né? Eu nunca li os livros, mas eu quero ler os livros Pelo menos o primeiro livro antes de assistir o filme Eu acho que eu vou gostar muito, assim, tem muitos amigos que leem essa série do Artemis Foo E acham incrível, então eu acho que vai ser muito, muito bom esse filme E por fim, acho que outro que eu tô muito ansioso é o filme de Aladdin Todas as fotos que já saíram, né? Os pedacinhos de trailer, assim, das filmagens e tal Eu tô muito empolgado, eu achei tudo muito maravilhoso Tudo muito fiel, sabe? E, nossa, eu acho que vai ser um dos melhores filmes do ano A próxima pergunta é da Emily, a Amy Custódio Ela tem canal aqui no YouTube também, que é o Museu Invisível Vou deixar o link ali pra vocês irem lá se inscrever no canal dela Sério, gente, a Amy é a coisa mais fofa do mundo Os vídeos dela são muito incríveis Sério, vocês têm que ir lá conhecer E a pergunta dela foi a seguinte Você foi preso e tem direito a uma ligação Qual personagem literário você liga pra te tirar de lá? Assim, ó, foi muito fácil responder essa pergunta Eu escolheria o Magnus Bane das séries da Cassandra Clare O Magnus Bane é um feiticeiro imortal, simplesmente E ele sempre resolve as tretas de todo mundo da série Eu acho ele um personagem incrível, um personagem completo E ele é muito, muito bem desenvolvido durante todas as séries dela E com certeza eu não pensaria duas vezes antes de chamar o Magnus pra me salvar A próxima pergunta é da Luene, da minha amiga LL Alves Aquela do livro Instituição pra Jovens Prodígios Que eu mencionei mais no começo do vídeo E ela me perguntou assim Atualmente, qual a sua série favorita e por quê? Eu não sei bem se é série de livros ou série de TV Mas como eu já respondi bastante coisa de livros Eu vou falar de série de TV São duas séries que eu gostei muito atualmente Uma é bem adolescente, que é Sex Education, da Netflix Eu amei essa série, eu achei ela muito divertida, muito engraçada Eu achei os personagens assim, muito, muito bem desenvolvidos E eu fiquei muito chocado com o Adam no final Sério, eu precisava daquelas cenas E uma outra série que eu tô amando Que eu já assisti a primeira temporada inteira Que inclusive foi indicação da minha amiga Tiffany Gente, eu sempre falo do canal dela, né? Mas eu vou deixar mais uma vez ali em cima Pra quem ainda não é inscrito, né? Pelo amor de Deus Se inscrevam lá Que foi Anne with a Knee Eu não sei se eu pronunciei certo Mas é uma série que é simplesmente maravilhosa Tocante Onde uma menina é adotada Com dois fazendeiros que são irmãos, assim Solteirões, são dois senhores Eles queriam adotar um menino Pra que esse menino ajudasse eles na fazenda Só que acabam adotando uma menina por engano Eles querem devolver ela Só que eles acabam sendo muito, muito tocados por ela Assim, pelo jeito diferente dela Pelo jeito espontâneo, sabe? A série é muito maravilhosa E ela trata, assim, de coisas tão simples da vida Sério, eu recomendo demais A Universus Underline Stunt Fez uma pergunta que eu adoro responder Que é Com qual livro você iniciou a sua vida de leitor? Então tem dois livros basicamente, né? Um é da série Harry Potter Que eu comecei pelo Cálice de Fogo na época Eu não sabia qual que era o primeiro, enfim Inclusive tem um vídeo aqui que eu conto Como que foi essa minha história com Harry Potter E por que que eu li o quarto livro Primeiro eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês Que é a minha história com Harry Potter E o outro, que é o primeiro livro, assim Que eu lembro que eu li E que eu amei, sabe? Que eu li, assim, por espontânea vontade Peguei na biblioteca, li, gostei Foi o livro Um Leão em Família Que é do Luiz Puntel Que é um livro que, inclusive, na época Foi lançado pela série Vagalume Que era da editora Ática E esse livro é simplesmente maravilhoso Um menino cuida de um filhote de leão Simplesmente isso, sabe? Então o livro é muito, muito bom Nossa, eu tenho muita saudade desse livro Eu quero um dia reler Ah, e eu não tinha visto Ela fez mais uma pergunta Que é qual o livro você considera Como uma inspiração pra sua vida Então eu vou usar a resposta da outra pergunta Que eu considero uma inspiração pra minha vida É sim Harry Potter Porque, olha Harry Potter, assim, ó É como eu expliquei nesse mesmo vídeo Que eu falei pra vocês É um livro que ajudou, né? Uma série que me ajudou a formar o meu caráter Uma série que me ajudou muito, assim Na minha infância, na minha adolescência, sabe? Que me divertiu Que me entreteu Que me instigou Então é uma série que realmente mudou minha vida Me fez eleitor E, assim, só tenho a agradecer a Dick Rowling por isso E teve uma pergunta do Gabriel Que o Instagram dele é Cine.UnderlineGabriel Ele também está sempre interagindo comigo Principalmente lá no Instagram A gente tem altos papos É muito legal E ele perguntou assim O que você achou do filme Mulher Maravilha? Gente, Mulher Maravilha pra mim Foi o melhor filme daquele ano Foi simplesmente fantástico Foi maravilhoso Foi muito legal Ver uma heroína como personagem principal de um filme Ver uma heroína poderosa Que saiu lá das trincheiras, sabe? E foi lá Meteu a cara na guerra mesmo Se defendendo, assim, de vários tiros De vários homens do exército Assim, então foi muito legal É uma personagem que foi muito bem construída nos filmes Assim como ela é nos quadrinhos E simplesmente eu achei o filme maravilhoso Sério, incrível E a Barbie.Lavina Ela me acompanha desde a época que eu comecei a fazer vídeos relacionados à música Aqui, relacionados à Avril Lavigne e tal E ela perguntou assim O que você achou dos teasers das novas músicas da Avril? Eu morri Adoro o teu canal Beijão de Portugal Gente, ela é de Portugal Ela é uma fofa, sério Ela é uma pessoa muito querida E é tão legal ter pessoas que me assistem lá de Portugal Sabe? Lá de tão longe Isso é muito legal Sério Essa sensação, assim, é incrível Então Como eu gosto de fazer reacts relacionados à Avril Relacionados à, né? A música, assim, em geral Então eu resolvi não escutar os teasers, né? Saíram alguns previews das músicas Alguns vazaram, né? E alguns a própria Avril postou no Instagram dela Ali os trechinhos, né? Pro pessoal saber do que esperar das músicas Explicou sobre elas Só que eu decidi não escutar Porque eu quero ter a minha reação realmente quando sai o álbum E ouvir o álbum completo, assim Então eu não quero perder essa experiência Mas eu tô extremamente ansioso Meus amigos todos já ouviram Muitos gostaram, assim, de muitas músicas E cada vez eu fico mais ansioso, assim Com os comentários deles A última pergunta é do Vinicius Do Vinicius Fernandes Vou deixar o Instagram dele aqui na tela Porque na pergunta não tá aparecendo o nome de usuário dele inteiro Aqui ele tá com três pontinhos do lado Mas ele perguntou assim O que você pensa sobre livros de autoajuda? Essa é uma questão muito boa Porque a maioria das pessoas tem um pouco de preconceito com livros de autoajuda, né? Acabam não lendo e tal Então às vezes alguns preferem ir num psicólogo Alguns gostam mesmo de autoajuda, assim Eu não costumo ler livros de autoajuda Eu não lembro se eu já li algum É uma coisa que não me apetece muito, assim Mas eu não acho nada de errado Tipo, ai meu Deus, não leio um livro de autoajuda É perda de tempo Nada disso, sabe? Eu acho que cada tipo de livro funciona pra uma pessoa diferente Cada um tem um gosto diferente Então o importante é todo mundo ler, sabe? É isso que eu acho interessante Pra mim toda leitura é válida Gente, foi muito, muito legal fazer esse vídeo Sério, foi muito incrível responder as perguntas de vocês Muito obrigado pra todo mundo que perguntou Muito obrigado de coração E eu pretendo fazer um segundo do Responde Logo Eu espero que tenham mais perguntas, né? Eu fiquei muito feliz Foram acho que 12 perguntas, se eu não me engano Gostei muito E se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal Só clicar ali embaixo e se inscrever E também dar like nesse vídeo Pra eu saber que vocês gostaram E se vocês quiserem comentar alguma coisa Pode deixar ali embaixo que eu vou responder Ah, e não esquece Sério, vai lá me seguir no Instagram Então se você quiser fazer alguma pergunta Sério, não perde Já vai lá me seguir Eu espero muito que eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau